Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então o nosso LED vai para aqui do lado. E a bateria, nós vamos ligar na linha do dispositivo e na linha do ligatinho. Alguma dúvida? Não! É um laboratório experimental onde testamos através de três sensores. Com a variação da resistência, nós conseguimos fazer através da programação com que o LED RGB varie as cores. Vou fazer o teste pelo potenciômetro, onde quando eu aumento a resistência, o script...